Boa tarde, meu nome é Vidal Fitas, sou o diretor desportivo da equipa ator-general da Vira Maria Nova Otelo. A nossa expectativa para a próxima edição da Volta a Portugal, a edição especial, é essencialmente perante-se com o facto de termos a ambição de lutar pela Copa da Volta a Portugal. Penso que os argumentos que temos e a valia dos atletas que possuímos no plantel nos garante essa ambição, portanto é uma ambição legítima e é com enorme expectativa que ansiamos o início da prova num ano tão atípico e que esperamos que seja um sucesso. Obrigado. Obrigado.